Amistoso aqui no estádio Berabão, o Beraba vence o Caldas Novas pelo placar de 1x0. Gol do Beraba marcado no finalzinho da partida por Heraldo de cabeça. Você vendo aí o Heraldo fazendo o único gol da partida, o Beraba portanto vencendo o Caldas Novas por 1x0 aqui no Berabão. A gente sabe que falta muita coisa, sabia que ia ter dificuldade, depois dessa parada a gente voltou a extrair algum jogador. A gente sabia que ia ser essa dificuldade, mas o time que veio para jogar atrás, pernançou uma bola para tentar ganhar o jogo, jogar atrás da linha da bola. Tinha que ter paciência, tem que ter paciência. São jogos que nós vamos encontrar dentro dessa segunda divisão aí, pelo Beraba a condição que tem, os jogadores que tem, todo time veio aqui para jogar do jeito que jogou o Caldas aí. Atrás da linha da bola, atrás da linha do menos, tem que ter paciência, trocar a bola, trocar a passe e esperar o momento certo e fazer o gol. Essas bolas que o Heraldo fez, nós tivemos mais de 10 no jogo, principalmente no primeiro tempo. Antes que nós acertamos, agora acertamos e fizemos gol. É, a gente sabe que falta muita coisa, a gente tem consciência disso, a gente não é leigo, eu sei disso. Não dá falta 28 dias dos campeonatos, a gente trabalhar, que é só com trabalho que a gente vai deixar essa equipe em condição de conseguir o objetivo, que é o acesso. É, trabalhar a gente sabe que falta muita coisa, né? A gente não está aí, não está alegre achando que ganhou esse jogo 1x0 que, ah, que ganhou... Não, não, a gente sabe que tem que trabalhar muito para acertar muita coisa. O jogo estava controlado para o Beiraba desde o início, não tivemos toda a aposta de bola toda do jogo, estava controlado o jogo. Não sei se finalzinho daquela bobeira aqui, mas falha a nós que chutaram a bola na troca. Mesmo que a gente, eu falei que no intervalo nós precisávamos ser mais incisivos, tivermos mais fome de fazer o gol, que nós não tivemos. O restante não sofreu um perigo, tivemos a aposta de bola, que é o mais importante. Tchau. Tchau.